O policial Gilmar Oliveira teve seu trabalho reconhecido pela sociedade na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão. Aos 22 anos de carreira, o soldado foi homenageado por sua dedicação à corporação e principalmente pelo seu feito em encontrar e prender o foragido da justiça Gilmar Riolon, que estava há pelo menos 3 anos sendo procurado. Riolon, acusado de ter praticado 6 homicídios, foi encontrado no dia 11 de janeiro deste ano numa área de mato próximo à comunidade do Rio Tuna, no interior de Francisco Beltrão. Na busca pelo fugitivo, o soldado teve o apoio do irmão de Gilmar, o agricultor Idemar Riolon. Na presença de amigos, familiares e militares do 21º Batalhão da Polícia Militar, o soldado contou o que fez para ter essa atitude de buscar o criminoso mesmo estando de férias. Sabendo usar da minha capacidade profissional e outro lado também a sorte estando do lado também encontrar ele, conseguir dominar ele e entregar ele à justiça para que ele mesmo seja julgado e pague pelos crimes, acho que é um sentimento de dever cumprido. O policial militar da reserva e agora a vereadora Adams Brizola foi quem teve a iniciativa de fazer esse reconhecimento ao policial Oliveira. Para nós esse ato do soldado Oliveira, do policial Oliveira, é de grande valia porque enaltece e enobrece todo o trabalho dos policiais militares de Francisco Beltrão. Porque infelizmente ouvimos muitas críticas aí a nível de Brasil em relação à ação de policiais militares. Tanto que vendo aí o policial Oliveira, que estava de férias e acabou fazendo essa prisão de cidadão aí que estava sendo procurado três anos pela justiça, um foragido da justiça, é algo que deve ser enaltecido e também valorizado. Por que isso? Porque ele reflete toda a tropa da polícia militar. Tropa essa que vê nesse policial Oliveira um exemplo a ser seguido também. E com certeza o fato de estar elogiando esse tão nobre policial, a cidade também percebe que temos bons policiais em Francisco Beltrão que fazem o que deve ser feito, ou seja, seguem a lei, protegem e valorizam a vida. Capitão Pitts, subcomandante em exercício do 21º Batalhão, destacou o comportamento exemplar do soldado Oliveira. A polícia militar hoje, especialmente o vigente do 1º Batalhão, está muito feliz e muito satisfeito com esse reconhecimento que essa casa de leis é a casa que a gente diz que representa a população de Francisco Beltrão, homenageando o integrante do vigente do 1º Batalhão. Obrigado. Obrigado.